Hoje é dia de voltar numa época em que tudo era permitido durante os intervalos comerciais pra relembrar de algumas propagandas que jamais passariam na TV hoje em dia. Fala, noventistas! Aqui é o Noji. Se você quer lamentar que apreciava os comerciais de antigamente, já capricha no like aqui embaixo. Mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se curtir o conteúdo desse vídeo, aí sim eu peço que você inscreva-se no canal. Combinado? Então, bora pro vídeo! Bom, começando por esse comercial, que parece que é de uma coisa, mas é de outra, completamente diferente, com um final totalmente absurdo. Gostosa? É Íniga Cola, o jeans de Leica Stretch que cola mesmo no corpo. Me deu até seis. Íniga Cola, você é muito mais gostosa. Esse moleque é safado, mano. Agora aquele típico comercial com crianças, que não teria nem chance de sequer ser aprovado pela marca pra passar na TV. Quando eu cresci, quero ter um carro importado. Conversível. Quando eu cresci, eu quero ter uma combi. Nova combi, novo design. Muito mais espaço interno. Isso daqui dá uma cadeia. Já esse aqui, parece que tava decidido em ofender meio mundo em menos de 30 segundos. Música Tem gente que é gordinho Gordão Tem gente que é sozinha Ai, minha corrua Tem gente com problema de celulite De varizes de circulação Mas ainda bem que existe ioga É bom Ela trouxe a solução Vou ter usando o produto de ioga Vai ficar Zé fina Bonitinha Uma grafinha O ioga é gostoso de usar E não esquenta Não esquente o bioga Produto bioga Deixa você do jeito que tem que ser Loucura E tem comerciais que nem precisam de explicação Pra entender o quão absurdo eles podem ser A Solan Passou, limpou, esfreu, brilhou Fenomenou, receu, venceu Multiplicou, a Solan Virou, fenomenou A Solan Agora a esponja é saponácio Também virou, quando o multiuso Limpar no ato é a Solan Fenomenou A Solan, a família que conquistou O Brasil não para de crescer Ih, rapaz Clássico conhaque Dreyer Sempre teve um direcionamento mais cômico Nas suas campanhas, né? Licença Que duro Deu duro? Tome um Dreyer Desce macio e reanima E é claro que a grande maioria das suas propagandas Jamais seriam aceitas hoje em dia Depois eu vou te falar Que dureza Deu duro? Tome um Dreyer Dreyer Desce macio e reanima Aprecie com moderação Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Esse aqui é mais uma da série Colocando crianças inocentes Em situações nada adequadas Xampo de onços Lava os cabelos das crianças E dos adultos Profundamente e suavemente Mantém o brilho e a maciez Naturais dos cabelos Xampo de onços Não irrita os olhos Xampo de onços Criado especialmente Para as crianças Mas os adultos também podem E devem usar Xampo de onços No lado criança Dos cabelos adultos Meu Deus Propaganda da Sharp De 1993 Que apesar de bem humorada Causaria um escarcel Nos dias de hoje Então esse micro-ondas Que a patroa comprou É muito esquisito Aperta aqui Tum Ele faz arroz Aqui Tum Faz batata frita E ele mesmo sabe A hora que a comida está pronta Desliga sozinho Eu não sei não Mas eu acho que esse forno Tem a parte com o demo Ó Falei Micro-ondas Sharp Os únicos com demo Demonstração passo a passo Sharp Faz parte da sua vida É você Satanás Naquela época Valeia tudo mesmo Inclusive colocar Cachaça Num ambiente de farmácia Senhorita Por favor Eu queria um xarope Acho que fosse bom Para tosse Tosse? Hum Acho que aqui tem um ótimo Senhorita Que tal usar a escada? Ah Boa ideia O senhor Toma 51 Não toma Eu sabia Sabe que esse filme Me deu uma boa ideia O quê? O mé? É Tentando surfar no sucesso Do Hermes e Renato A Sprite fez uma série De comerciais sem eles Mas cheinhos de absurdo Aqui um exemplo que nem só a propaganda pode ser absurda Mas o produto também Um CD com músicas nada infantis Feito pra criança É isso Baby Mix Grandes sucessos remixados Para toda a criançada Não deixe seus filhos fora dessa Baby Mix Já nas lojas Um lançamento universal music É uma brincadeira o que nós estamos assistindo Naquela época os caras eram tão abusados que conseguiam colocar malícia tendo um comercial de pão de queijo Você já viu o vizinho da cobertura? Eu não Não sabe o que está perdendo? Ele é tão fofinho Ai, espera aí que ele está descendo Chegou o queijinho A massa de pão de queijo prontinha para assar É só seguir as instruções Depois você corta aqui, aperta ali e põe no forno Num instante está pronto o mais gostoso pãozinho de queijo Queijinho O pãozinho nosso de cada dia Uma safadez oculta Da pior espécie Mas eu quero saber a sua opinião O que você acha desses comerciais? Você acha que algum deles teria espaço na TV hoje em dia? Sim, por que não? Comenta aqui embaixo Que como sempre a opinião de vocês Enriquece o conteúdo do canal Se você gostou desse vídeo Deixa o seu gostei Compartilha com seus amigos Com sua família Com todo mundo Lembrando que essa é uma série clássica do canal Então eu estou deixando a playlist Com outros comerciais Que certamente seriam banidos na TV hoje em dia Para você clicar e continuar maratonando Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço Na hoje aqui E foi Valeu